Oi, Sessopim, hoje eu vim aqui pra jogar um jogo de se esconder com minha família. Iá, isso é, né, Fufinho? Dudu, pega esse negócio aí de símbolo. Que negócio? Esse aí, ele te deu uma dica. Olha, ele me deu uma dica de lápide. Tem alguém escondido numa lápide, é isso? O Huggy Huggy vai encontrar vocês. Como assim? Ah, tem mais coisa de ajuda que foi gerado. Então eu preciso encontrar uma lápide dessas daqui, é isso? Eu já mudei de item, então vai se esconder em outro lugar. Você mudou de item? Sim. Que bom que você me avisou, obrigada, amiguinho. Se você não me avisasse, eu nunca ia saber. Peraí, será que é isso aqui? Não, não era isso aqui. Oh, não. O tempo tá acabando, gente, eu preciso encontrar ele. Quinze segundos. Que é uma dica? Lixeira lá no outro lado. Ai, lixeira. No outro, no outro. Acabou o tempo do papai, o papai não conseguiu. Gente, me ajuda, eu tô sendo sugado por um buraco negro. Não, Dudu. A gente precisa da ajuda dos fofios. Deixa o like no vídeo, porque o like vai puxar o Dudu de novo. Vai, fofios. Vai, ai, pera. É o Duduzinho que vai ser o Huggy Hugzinho. Vamos, esse pode ser. Huggy Hug. Bonitinho, você não vai pegar o papaizinho? Tá dando o tempo aqui dele vir, sabe, Rafa? Você tem que se esconder, amigão? Eu tô escondido. Ah, eu posso expectar. Eu não fui. Não foi o quê? Na partida? Sim. Ah, tá saindo o Dudu. É. Triste. Eu tô expectando o Dudu. Oh, só podia ter se escondido aí. É muito grande esse nó. Você tá expectando o papai também, Rafinha? Calma. Eu vou expectar você agora. Eu tô tendo que ter precisão aqui. Aperta F, porque quando você apertar W, você não vai andar. Ah, fica bloqueado. Que legal, Rafa. Você é esperto, hein? Ah, não, Dudu. Você pegou coisa de ajuda? Calma, que eu tô quieto porque eu tô tentando me concentrar aqui. Que eu analisei muito bem aqui. Oh, eu quero uma dica, cara. Dá uma dica aí que tá difícil aqui, sabe? Dica. Eu sou um saquinho de arroz. De arroz. É do lado daquele negócio. Ei, Rafa, não. Não, Rafa. Ah, não. Agora eu não consigo parar de expectar porque tá bugado minha câmera. Morri. Morri. Tá bom, galera. Não importa porque a gente queria que acabasse logo pra gente poder jogar com o Rafinha. Isso aí. Eu quero saber como que eu equipo o Huck e o Anjo. É só pisar aqui que você já vai pegar ele. Vamos na escola? Na escola é o mais melhor. Vamos. A gente ama a escola, né? Mais melhor de bom. Três, dois, um. Tá na hora, Rafinha. Tá mais ou menos quente, assim. Não dá pra dizer quente. É, mais ou menos, mais ou menos. Tá quente. Tá, tá, tá. Pera aí. Essas duas mesas eu não tinha aqui. Ah, ai, não, pera, pera, pera. Calma, Romy. Ai, ai, ai. Ai, a gente falou você, Rafinha. A gente ficou bem pertinho de você e você não tinha visto. Ai, socorro. Eu sou uma mesinha bem feliz. Ai, ai, socorro. Gente, ele tá maluco, gente. Eu preciso de ajuda. Não, foi engraçado, né, Dudu? Aham. O Rafinha começou a partida indo lá pra outra sala e nós dois do ladinho dele ali. Manifecção, manifecção. Só não tem que ir esconder no mesmo lugar os dois. O Biano. Tá, eu quero ir nessa daqui, o do meio. Eu amo o do meio. O papai está quase saindo da jaula. Não, não pode. Se preparem, criança. Espera mais um pouquinho. Vocês serão destruídas pelo Huggy, malvadão. Não. Não adianta dizer não, Dudu. Sim. Isso, diga sim. Pera, você tá dizendo sim pra quê? Pra concordar comigo ou pra discordar de mim? Por que que eu escuto um barulho de assovio? É vocês? É você, Dudu Meteiro. Eu tô escutando assovio. Nossa, é o Biano. Pera aí, deixa eu ver se o Biano tá por perto ou não. Pera aí, vocês, cara. Eu vou... Ai, ai. O que errava? Você tá quase... Dorime. Tá quase perto. E tapare, atapare, Dorime. A menor... Eu não acredito que eu dei uma porrada numa vassoura e você era outra. Cara, eu dei uma porrada numa vassoura e o Dudu era outra. A injusta vida do Huggy, Ugg, caçador. Ah, eu não consigo passar. De pessoa. Não, não, não. Oi, vassourinha. Não, 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 não. Eu vi você, hein, fofinho. A melhor, a melhor. Ah, tá acabando o tempo. A melhor. Triste fim. Olha pra esse servidor agora. Na próxima partida, vamos escolher de novo infecção. E vamos fazer um exército de Huggy, Uggs, caçadores, zumbis. Oh, 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 oh. Ó, todo mundo tá votando no infecção. Foi no infecção. E eu pedi pra galera virar Huggy, Ugg. Oh, gente, o melhor de tudo... É, não fui eu, não fui eu. É que assim, quando a gente tá só em três, aparece chance de ser carinha, 5%. Quando a gente reúne com 30 pessoas, chance de ser a pessoinha, 15%. Ô, louco, aumentou tua sorte. É porque os inscritos dão sorte pra gente, eles são fofos. Isso é. Tá, onde que eu vou se esconder? Aonde que uma pessoa normal como eu pode se esconder? Não me faça essa pergunta, porque eu também não sou normal. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Ó, já fiquei no lugar perfeito. Ó, eu sou esse negocinho que tá pulando. Negocinho fofo pulando, não vi nenhum por aí, mas tudo bem. Meu Deus, vocês vão me encontrar com certeza. Eita, nós. Eu mandei um assovio. Ai, ele já pegou a primeira pessoa. Ai, não, porque ninguém me encontrou. Passaram exatamente na minha frente. Eu tô vendo o Huggyung só dando porrada em todo mundo aqui. Gente... Olha o Huggyung dando porrada. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Mano, cara, acabou de passar na minha frente. Um também. Ai, ai, eu não sei, mas acho que eu... Meu Deus, eu tô com medo. Acabou de passar uma pessoa que eu não ouvi. Tem um monte de pessoa passando na minha frente. Eu não tenho caráter de acabear aqui, não. Mano, uma pessoa encostou em mim sem saber que eu sou... Que eu sou uma pessoa. Um escondido? E ele não te bateu? Não. Nossa, que sorte. Meu amigo, que sorte, Rafa. Que objeto que você virou, Rafinha? Eu virei um negócio com folha cheio de flores. Ai, que foco. Tem um cara na minha frente. Ah, ele me deu um tapa. Ah, Dudu Beteiro foi encontrado. Ai, ai. Quase que um cara me faltou. Falta cinco pessoas, é isso? É eu, Rafinha e mais três que tá faltando. É, eu ainda tô vivo. Não, cara. Não. Cara, ninguém desconfia de mim. Tá. Ninguém desconfia de mim. É eu, Rafinha e mais dois. Quase! Mais um encontrado. Ah, não deu. Cara, é incrível. Mano, eu sou do outro mais uma vida. Todo mundo chega perto, para, olha pra mim e vai embora. Também. Você também, Fofi? Sim. Que legal. Mano, ninguém tá me encontrando. Literalmente, eu escolhi um lugar onde os players quase nascem perto de mim. Eles nunca tão me achando. Trinta segundos, Rafa. Falta eu, você e o maninho. Ou maninha, né? O Enzo foi... Não, o Enzo era pegador. Ele foi eliminado. Isso tá bem. Eu acho que eu vou ganhar. Mano, tá difícil aqui, sabe? Ainda falta eu, Rafinha e mais um. E tem 12 segundos para acabar. Ah, errei. Eu morri. Só eu e o Rafinha. Só eu e o Rafinha. Não. O Rafinha já perdeu. Que legal. Que massa. Boa, Fofinho. Boa, Fofinho. GG. Só, Rafinha. O vídeo acabou. Fica com Deus. Isso aí. Até a gente. Tchau, Fofinhos. Tem dois vídeos do Rafinha na tela. Vê se vocês já assistiram. Fica com Deus, galheiras. Até o próximo vídeo. Tchau.